Abertura Vim de Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Se me amares, diz o Senhor, Senhor, guardareis os meus preceitos. Vê-te, Senhor, minha miséria e livrai-me, porque nunca me esqueci de vossa lei. Defendei a minha causa e libertai-me pela palavra que me destes, dai-me a vida. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. É infinita, Senhor Deus, vossa ternura, conforme prometestes, dai-me a vida. Tantos são os que me afligem e perseguem, mas eu nunca deixarei vossa aliança. Quando vejo os renegados sinto nojo, porque foram infiéis a vossa lei. Quanto eu amo, ó Senhor, vossos preceitos. Vossa bondade reanime a minha vida. Vossa palavra é fundada na verdade. Os vossos justos julgamentos são eternos. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Se me amares, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. O Senhor te abençoe e possas ver a paz cada dia de tua vida. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. No trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda. no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Serás assim abençoado, todo homem, que teme o Senhor. o Senhor te abençoe e diz-lhe cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe e possas ver a paz cada dia de tua vida. O Senhor lutará contra os teus inimigos. 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 As orelhas dos malvados Que voltem para trás envergonhados Todos aqueles que odeiam a ciã Sejam eles como a erva dos telhados Que bem antes de arrancada já secou Esta jamais enche a mão do ceifador Nem o regaço dos que juntam os seus feixes Para estes nunca dizem os que passam Sobre vós desça a benção do Senhor Em nome do Senhor vos bendizemos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor lutará Contra os teus inimigos Amém O que o homem tiver semeado É isso que vai colher Quem semeia na sua própria carne Da carne colherá a corrupção Quem semeia no Espírito Do Espírito colherá a vida eterna Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Ó Deus, o vosso Filho confiou a Maria Madalena O primeiro anúncio da alegria pascal Dai-nos por suas preces e a seu exemplo Anunciar também que o Cristo vive E contemplá-lo na glória de seu reino Por Cristo nosso Senhor Amém Amém